E olha, o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar em uma operação conjunta deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Contenção 4 em Mossoró e Felipe Guerra. A operação visa combater o crime de pistolagem na região oeste. A nossa equipe está aqui na delegacia de plantão, no Alto de São Manuel, onde agora, pela manhã, nesta terça-feira, uma movimentação. De acordo com as informações colhidas aqui na delegacia, policiais do BOP de Natal estão aqui para cumprirem mandados de prisão e busca e apreensão. A operação é do Ministério Público. De acordo ainda com as informações, uma pessoa foi conduzida para DP de plantão e também arma e munições apreendidas. As informações que chegou até a nossa equipe é de que essa operação corre de forma sigilosa, porque ainda existem outros alvos da investigação do Ministério Público. E logo após esses dados serem, esses mandados de prisão, de busca e apreensão serem cumpridos, será divulgado para a imprensa. Aqui, viaturas do BOP na delegacia de plantão, juntamente com policiais do BOP de Natal, foram responsáveis pelo cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão, mas outros mandados, segundo eu apurei com promotores do Ministério Público, estão para serem cumpridos. Inclusive, a Polícia Civil também estará cumprindo mandados de prisão e busca e apreensão aqui em Mossoró. A operação do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar, deflagrada nesta terça, foi denominada de Operação Contenção 4. A operação tem o objetivo de combater crimes de pistolagem na região oeste. De acordo com o Ministério Público, é necessária a atuação do Estado para reprimir a pistolagem na região potiguar. A Operação Contenção 4 é a continuidade de outras três operações, com o mesmo nome, deflagradas em fevereiro e dezembro do ano passado. O objetivo é combater organizações criminosas na região oeste potiguar.